Fala players, trazendo hoje aí Global City, então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar o jogo de construir cidade aí pra celular Esses negócios aqui estão parados, vamos já colocar aqui a areia pra eles poderem produzirem, vamos construir aqui também, isso aqui é o que? Send Query Construction, vamos ver aqui as missões que eu tenho pra fazer, construa uma estrada, construa, só vai me dizer onde É, não entendi nada não, sabe só, mano Upgrade na Casa Europeia, que é esse prédio aqui, ó Acho que vai caber mais gente dentro Comece a construir uma torre d'água As Orlings, vamos fazer agora isso daí Torre d'água Vamos fazer isso Aqui Tá sendo feito, o prédio ali já recebeu o upgrade dele Isso aqui tem que dar upgrade, né Vamos produzir coisa aqui também Não tenho componentes, falta areia aqui, vamos pegar daqui então Já vamos colocar pra fazer mais também Boa Aí dá pra fazer aqui a produção, começar a andar de novo Aqui dá pra coletar coisa também, ó Sei lá que é isso Tem que dar upgrade na Echo House, mas falta areia Tem que dar um nome aí pra gente Colocar aí nosso nome, tá feito Colocar aqui pra fazer mais uma areia E agora Agora nós vamos fazer aqui uma Mais sonete O que que é uma mais sonete, mano? É um tipo de prédio Tá, aqui tem mais areia feita Agora dá pra dar aquele upgrade ali do Echo House Vamos lá no upgrade Põe já pra fazer mais areia também Não pode deixar parar a produção aqui Quer construir alguma coisa ali, né Falta areia ainda Essa areia aí tá sendo pouca Construa um objeto Elite Residential Complex Dá pra girar isso daqui? Vamos pôr aqui, ó Pra aproveitar o espaço bem Completei aqui as missões diárias E algumas coisas Agora tem que construir um objeto Ah, isso aí já tá sendo feito Fazer aqui mais areia Areia tá precisando aí Tem que dar upgrade aqui Na mais sonete Acho que essa mais sonete é um prédio mais humilde, né Level up Novos itens aí Foram feitos Mais areia aqui Areia também é importante Vamos ver Open the city hall Preciso de tijolo Tijolo e ferro Mas onde é que faz tijolo, mano? Ferro até se... Só que eu não tenho aquelas pedras ali Só que eu não tenho aquelas pedras ali, né Aí ferrou, mano Eu ainda não posso produzir essas coisas Aqui tá feito Aqui tá feito Isso tá inaugurado aqui também Legal Ó, precisa de tijolo e ferro Isso daí Eu vou ter que descobrir Como é que eu vou fazer Porque sinceramente Agora eu não tô sabendo não Vamos construir isso daqui Isso aqui também dá pra dar upgrade Vai ter que esperar ali, né Isso aqui dá pra construir também Tá feito Construa um crane Preciso daquele material ali Que eu não sei como consegue ainda War É Não sei como consegue Tijolo faz aqui Não, tijolo não dá pra fazer ainda Como é que faz tijolo nesse jogo? Deve ser aqui Mas ainda não liberou, né Pra dar upgrade aqui Tem que ter aquilo ali Talvez aí dê pra fazer os tijolos Então vamos ter que esperar Não vai ter jeito Essa cidade já cresceu bastante, né Não tinha quase nada de prédio no começo E dá pra expandir muito mais ainda Isso aqui é só o começo Da cidade Só que cada vez vai demorando mais, né Pra construir as coisas aí Vamos ver aqui fábricas, ó É, tem que ir desbloqueado ainda Não dá pra fazer muita coisa agora não A areia aqui tá pronta Vamos já fazer mais Não pode parar Pra ter uma reserva boa aí de areia, né Tem que expandir também a areia, não cabe mais nada aqui Só que falta itens que eu não tenho Aí complica, complica muito Bom, aqui tá feito Dá pra fazer algo novo aqui Ainda não Orquary Aqui parece que é alguma coisa importante Tem que construir algo aqui, ó Uma mina E falta tijolo, coisa que eu não tenho E não sei onde conseguir Olha, isso aqui fica produzindo areia também Agora tem dois negócios aí Pra produzir areia pra mim, então Mas só a areia não vai adiantar O depósito lá também tá cheio Aí ferrou, né Mas então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais É isso Vamos lá.